Mais uma vez, Eixano Carvalho aqui, hoje com o Aroldão, nosso brother aqui, grande aluno dedicado, né? Primeiro curso de finalizações que vocês vão ter acesso. O mais importante, todas muito bem explicadas e detalhadas. Então a gente vai começar mostrando algumas finalizações básicas e sequenciadas do fundamento 1, seguindo a progressão de uma luta. Depois a gente vai passar para as finalizações do fundamento 2, o trabalho de quem está por cima, passando o guarda, imobilizando, e com isso as consequências que podem acontecer ali. E depois, no final, a gente vai trabalhar as finalizações do fundamento 3, para quem está por baixo na guarda, ataques e defesas da guarda. Vamos lá, Aroldão? Vamos lá. Forçar. Na situação agora do laço, que vocês vão poder utilizar tanto de pé quanto na guarda em outras situações como aqui, de joelho. Imaginamos aqui a gente começar um treino e o Aroldão vir esgrimando essa mão aqui, ó. Botei ele no laço, né? Muitas das vezes, galera, nosso oponente vai ter algumas formas de tirar a mão. Ele vai tentar trazer essa mão para dentro aqui, ó. Beleza. Kimura invertida. Aqui eu já poderia forçar uma kimura. Mão de vaca também vai entrar ali. E, do contrário, você vai poder cruzar o braço e começar a atacar costas. Porque ele vai tentar tirar de alguma forma. Outra forma é ele esgrimar, é o laçar e o Aroldo levar a palma da mão dele para ver as costas aqui. Exato. E o que a pessoa pensar? Desse jeito eu vou relaxar e vou tirar o tovelinho um pouquinho para dentro aqui, ó. Vai começar a querer escorregar o braço para tirar essa mão. Tira ele. Exato. Voltamos lá. Ele está lá. Aí ele começou a querer escorregar. Para mim. Não longe. Na minha barriga. E aí eu giro o cotovelo dele. Observe que eu peguei pelo cotovelo dele. Eu tenho uma sensibilidade de já girar aqui, ó. Quando eu tensionar... Pega. Ó, o Aroldão esgrimou lá. Tensionei. Ele botou a mão lá para cima. E ele começou a querer tirar o cotovelo aqui. E ele começou a querer escorregar. E ele começou a querer escorregar. E eleما também levou que o corpo. Ele e ele começou a querer escorregar.